Bom dia a todos mais uma vez e vamos começar aqui com a nossa apresentação. Esse é um curso que fala de materiais, então são materiais para ambientes com H2S. E a gente vai ver que existem vários tipos de materiais diferentes e a gente vai ver que existem várias condições onde pode existir o H2S. Mas o nosso curso é bem focado na ISO 15156, que é para produção de óleo e gás. A bibliografia básica que eu costumo utilizar é sempre o ASM Handbook e no caso de corrosão existe o volume 13 antigo. Existem três outros volumes que é o 13A, 13B e 13C e muito do que a gente apresenta em termos de corrosão a gente tira dos ASM Handbook. E a gente está aqui falando então sobre a norma nesse ISO 15156 e essa norma ela tem três partes. A parte 1 é a parte que dá os princípios gerais de seleção de materiais para ambientes com H2S. A gente tem a parte 2 que fala especificamente sobre aços carbono e baixa liga e a parte 3 que fala especificamente sobre ligas resistentes à corrosão. E eu trouxe aqui, a gente está falando da NACE, então só para a gente lembrar, a NACE agora ela é a MPP, que é a Association for Materials Protection and Performance. Ela juntou a antiga NACE com a antiga SSPC, que é de revestimentos, coaches e tal. E ela tem diferentes tipos de normas. E ela tem normas que são, a gente chama de norma, mas ela pode ser um Material Recommendation, que são essas MR e essa 15156, ela é a MR0175. A gente tem as Recommended Practices, que hoje estão acabando na NACE, porque ela está transformando tudo em Standard Practices. Então, as RPs estão virando SP, mas a gente ainda tem algumas que estão válidas. E a gente tem as TMs, que são os métodos de teste, Test Methods. Então, especificamente de recomendação de materiais, a gente tem a MR0175 e a gente tem a MR0103. A MR0175 para esses ambientes de extração de óleo e gás e a MR0103 para ambientes em refinarias. E aí vamos pensar o que é o H2S, né? O H2S, ele é um gás sulfídrico que ele está, ele é produzido quando essas bactérias, elas fazem a decomposição de matérias orgânicas. E está muito ligado com esses processos de decomposição em águas estagnadas. Então, são processos biológicos, a gente vê tanto em águas estagnadas, como também a gente vê em processos industriais. E tanto na parte de papel e celulose, como na parte, toda a linha lá de, desde a extração até o transporte, até o refino, a gente vê em óleo e gás, a gente tem o H2S também. Só que cada um tem uma característica um pouco diferente. E existem efeitos do H2S no homem que são extremamente críticos. Então, a gente tem aí que o H2S é um gás letal, na verdade. Se você aspira, você pode morrer, inclusive, em pouco tempo. E ele também tem um efeito nos materiais. No nosso caso específico, a gente só vai pensar nos efeitos nos materiais metálicos. Também não vamos falar de polímeros e compósitos. A nossa especialidade é em materiais metálicos. E as normas MR0175 e A0103 tratam de seleção de materiais metálicos. E aí a gente vai ver o que acontece. O que acontece é que, quando você tem esse gás, H2S, gás sulfítrico, dissolvido na água, então, normalmente, a gente está falando de ambientes úmidos. E úmidos ou aquosos. Esse produto do H2S na água forma um ácido. E esse ácido tende a dar um processo corrosivo em alguns tipos de materiais. Então, o que acontece? Quando a gente tem o H2S formando um ácido, esse ácido, ele pode começar a atacar alguns materiais ou não. É importante a gente entender que somente quando ocorre a corrosão é que começa a ter a entrada de hidrogênio. E o H2S, ele tem uma característica bem específica, aonde, quando existe o processo corrosivo, você começa a ter uma injeção de hidrogênio no material, mas numa quantidade muito grande. Só que isso depende muito do material, depende muito da quantidade de hidrogênio, e depende muito, obviamente, dos ambientes que a gente está. Existem materiais metálicos, a gente pode pensar nos materiais metálicos em termos de corrosão, como aqueles materiais aonde você tem as ligas que não vão formar filme na superfície, ou elas vão formar um filme na superfície, eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, mas, basicamente, a gente tem as ligas ferrosas e as não ferrosas. Dentro das ligas ferrosas, eu tenho os aços, aços carbono e baixa liga, e eu tenho os aços alta liga, por exemplo, os aços inoxidáveis. A norma, ela considera que aços carbono e baixa liga estão na parte 2. Os aços inoxidáveis já estão na parte 3, juntamente com todas as ligas resistentes à corrosão. E aí, eu tenho ligas de níquel, cobalto, titânio, e também eu tenho lá os aços inoxidáveis. Então, eu tenho que entender que, se corroer, eu posso ter danos bem dramáticos por conta do hidrogênio. Mas eu posso não corroer. Muitas vezes, a forma como eu tenho de evitar é não corroer. E aí, vamos pensar, os danos que eu formo em corrosão, eles podem ser danos que vão depender, obviamente, do tipo de material, quando está corroendo por um meio ácido. Eu posso ter um afinamento, em aços carbono e baixa liga, eu posso ter um processo de corrosão generalizada com afinamento. Eu posso ter, no caso de aços inoxidáveis, a formação de pits, a formação de corrosão por frestas. Eu posso ter, também, processos de corrosão sob tensão. Isso aqui, pensando apenas nos processos corrosivos. Agora, quando eu estou falando do H2S, especificamente, formando danos nos materiais, lembra, eu preciso ter um processo corrosivo para formar o dano. Mas, na hora que eu formo o dano, aí eu tenho diferentes tipos de danos que vão formar por conta do hidrogênio que está entrando e que está entrando numa quantidade muito grande e vai causar, então, danos internos no material. Muitas vezes são superficiais também, mas muitos são internos. Onde eu tenho, por exemplo, danos do hidrogênio entrando no material, como o HIC, que é o Hydrogen Induced Cracking, O SOIC, que é o próprio trincamento induzido pelo hidrogênio, é orientado por tensão. E eu tenho esse trincamento em degraus aqui, que é o Stepwise Cracking. Esses aqui são só ligados a aços de carbono, a gente vai ver aí. Já esse Sulfide Stress Cracking, que é essa trinca de corrosão sob tensão, que é dito, mas é um mecanismo diferente de corrosão sob tensão, a gente vai ver que existe a corrosão sob tensão, que é o Stress Corrosion Cracking, e existe a corrosão sob tensão, que é o Sulfide Stress Cracking, que é o trincamento pelo H2S especificamente. Esse tipo de trincamento aqui, ele é, na verdade, uma fragilização pelo hidrogênio. A fragilização a gente costuma chamar de Hydrogen Embrytman, mas ele causa isso. Então, a gente vai ver que ele pode causar isso, e essa fragilização pelo hidrogênio acontece principalmente em materiais de mais alta resistência, com maiores tensões internas, ou seja, maior dureza, materiais pouco relaxados. Então, esse tipo de trincamento tanto pode acontecer para carbono como pode acontecer para aços ou ligas resistentes à corrosão. Já esse mecanismo, que é um mecanismo de corrosão sob tensão, com esse mecanismo de dissolução anódica, quebra de filme, que eu vou explicar também, esse aqui já é bem específico de aços inoxidáveis. Então, a gente vê que, e eu tenho esse aqui, que é esse Galvânica Induced Hydrogen Stress Cracking, que é um trincamento pelo hidrogênio induzido por uma ação galvânica. Esse aqui já é um mecanismo que está ligado quando você tem materiais diferentes. Normalmente, uma liga resistente à corrosão com um aço carbono baixa liga. E aí você acaba tendo um efeito mais dramático quando você combina os dois materiais, porque justamente você está criando uma pilha e aí você vai ter uma geração maior de hidrogênio. Então, a gente tem que os danos causados pelo H2S, eles têm nomes bem específicos. Só que a gente tem que entender que todo processo de fragilização, ele sempre inicia com um processo de corrosão. Então, muitas vezes, a forma de você não ter um processo em relação ao H2S, pode ser você evitar a corrosão. Embora a gente tenha que ter muita análise crítica, para saber se realmente a gente vai conseguir evitar a corrosão. se você quiser adotar esse método como um método de prevenção contra o H2S. E aí a gente vê que a gente tem, dentro da área de óleo e gás, a gente tem aqui vários tipos de ambientes diferentes. Se a gente for olhar, a gente tem, na parte de óleo e gás, a gente tem aqui o que é chamado de upstream, que são aquela parte, que é aquela parte toda de produção e exploração de óleo e gás, onde você tem lá a parte de perfuração, produção, até a parte de separação, você ainda está aqui no upstream. Aí você, depois, você vai transportar. Você vai ver que quando você começa a transportar o óleo e gás, você muda as condições que você tem. Que condições? A gente está pensando em materiais. E a gente pensando em materiais, a gente precisa saber que quando a gente seleciona o material, existe um tripé da seleção. A gente seleciona o material para trabalhar numa dada temperatura, com um determinado tipo de esforço ou de pressão para um determinado ambiente, sendo que esse ambiente tem algumas características específicas desse ambiente. Então, quando eu estou falando ainda no upstream, eu estou falando de altas pressões, eu não estou falando de temperaturas muito altas. As temperaturas podem até ser na faixa de 200, 200 e poucos graus, mas não são temperaturas tão altas para o material. Porém, quando eu estou falando num ambiente corrosivo, talvez essas temperaturas sejam bastante críticas. Então, eu tenho aqui no upstream um determinado tipo de ambiente, com um determinado tipo de material para resistir a altas pressões, por exemplo, para uma determinada gama de temperaturas. Na hora que eu vou transportar, que eu estou aqui no midstream, eu já não estou mais com uma gama de pressões e temperaturas e ambientes tão grande. Eu agora, eu já separei aqui, eu vou transportar ou o gás ou o óleo, eu vou transportar numa condição onde eu estou com um produto bem específico. Então, é diferente o tipo de material que eu vou adotar aqui para os dutos, por exemplo, do que os materiais que eu tenho aqui, na parte de drilling, perfuração, na parte de completação, na parte de produção. Os materiais que eu vou adotar são materiais diferentes, que são também totalmente diferentes dos materiais que eu vou adotar aqui no downstream, que é toda a parte de refino. Então, quando eu estou na área de refino, os materiais que eu vou usar são materiais diferentes e o próprio fluido que vai chegar aqui é um fluido diferente. Então, eu posso ter diferentes condições, diferentes pressões parciais, diferentes contaminantes, porque muitas vezes o contaminante já foi sendo removido. Então, alguns contaminantes nem chegam aqui. Então, é muito importante a gente entender também que quando a gente vai selecionar o material, a gente vai selecionar o material para essa condição que esse material tem, do que que é esse material e para a condição ambiental e de esforços e temperaturas. Então, vamos lá para a seleção de material. Quando a gente vai observar um material que ele vai ser projetado, fabricado, testado e entrar em operação, a gente observa que em operação eu tenho lá as características que eu falei de ambientes, esforços e temperaturas. E, para essas condições aqui, eu vou selecionar materiais, eu vou especificar materiais que esses materiais tenham as propriedades que eu quero para atender a essas solicitações. Então, eu posso ter um material que ele vai ser colocado numa temperatura alta, eu posso ter um material que vai ser colocado numa temperatura baixa. Numa temperatura alta, eu posso precisar de uma determinada propriedade de resistência ao calor. Em temperatura baixa, eu vou precisar de outra propriedade, por exemplo, de tenacidade. Eu posso colocar o material numa condição onde ele vai ter pressões muito altas e aí eu quero uma resistência mecânica mais alta. Eu posso colocar um material numa condição que ele é, por exemplo, uma mola que tem que ter um limite elástico alto e ele vai ter uma resistência mecânica alta. E eu posso colocar materiais onde eu preciso ter tenacidade no material devido ao tipo de esforço e devido à configuração geométrica e devido às temperaturas que eu vou adotar. Então, eu posso precisar ter propriedades mecânicas relacionadas aos tipos de esforços. A resistência à fadiga também é um tipo de propriedade que não depende tanto do material, mas depende muito da configuração geométrica e do tipo de esforço que eu estou aplicando. E eu posso ter materiais e aí que eu vou resistir a determinados ambientes. E nessa parte de ambientes, que é hoje o nosso tema aqui do H2S, eu posso precisar de materiais que tenham a resistência ao desgaste e eu posso precisar de materiais que tenham a resistência à corrosão. E especificamente no caso de resistência à corrosão, no caso de H2S, eu falei antes, eu tenho duas condições no H2S. Ele vai criar uma condição extremamente ruim quando ele corrói e quando o hidrogênio penetra e cria danos internos. Então, a minha propriedade aqui em relação à resistência à corrosão está muito ligada à taxa de corrosão que o material vai ter no meio, e a susceptibilidade à formação de danos pelo hidrogênio. Então, essas seriam duas condições onde eu vou buscar selecionar o material para ter essa característica para resistir ao H2S. Só que eu também não posso esquecer que eu sempre vou adquirir um material com uma determinada característica e eu vou fabricar esse material. E esse material vai ter diferentes composições químicas, diferentes métodos fabris de obtenção. É um material de alta resistência, ele é um material temperado e revenido, ele é um material de granulometria refinada. Cada tipo de material vai ter a sua propriedade diferente em relação à fragilização pelo hidrogênio. E não só a fragilização pelo hidrogênio, porque a gente também tem que pensar que existem outros danos que não são só o SSC, que é o sulfide stress cracking. Existem outros danos relacionados ao hidrogênio. E aí a gente vai ver o seguinte, eu vou selecionar diferentes tipos de materiais para resistir àquelas condições de quê? De temperatura, de esforços, então aqui eu coloquei a tensão limite de escoamento crescente aqui para os materiais e eu tenho também a característica de resistência à corrosão que eu coloquei aqui nessa setinha aqui. Então eu tenho temperaturas altas, temperaturas baixas, materiais de mais alta resistência mecânica e material onde eu vou precisar ter uma dada resistência à corrosão aqui. E aí a gente vai ver que eu tenho limites de uso de aço carbono comum. Um aço carbono comum, eu não trabalho com ele em muito alta resistência, porque não vale a pena eu pegar um material lá, um 1.045, e tratar termicamente para obter martensita, porque ele vai formar uma camadinha de martensita só na superfície do material. Então eu não vou conseguir um material que tenha muito alta resistência, com boa tenacidade, porque 1.045 já tem 0.45 de carbono, então eu também não vou conseguir um material com boa tenacidade com 0.45 de carbono. Então eu tenho muitas limitações do uso de materiais de aço carbono comum para condições onde eu tenho alta resistência, baixa temperatura, porque justamente a baixa temperatura me exige tenacidade, e nem sempre os aço carbono comuns, eles conseguem ter características microestruturais boas para me dar boa tenacidade. E eu também não consigo trabalhar com eles em muito alta temperatura. Então o meu limite de uso do aço carbono comum é baixo. Se eu quero agora ir para mais altas temperaturas, por exemplo, nas refinarias, eu já vou adotar os aço cromomolibdênio, de baixa liga, e depois os aço de média e alta liga cromomolibdênio. Se eu quiser muito alta temperatura, já não posso nem usar um aço baixa liga, eu já tenho que usar um aço austenítico. E os aços austeníticos disponíveis comercialmente são os aços inoxidáveis. E aí a gente vê que, por exemplo, aqui eu posso usar um aço inoxidável para uma determinada aplicação que não me exige a resistência à corrosão, nesse caso aqui. Por exemplo, falando de alta temperatura, até me exigiria uma resistência à oxidação, alta temperatura exige uma resistência à oxidação, mas não é por conta de um ambiente corrosivo. Da mesma forma, quando eu vou para baixa temperatura, eu tenho os aços carbono comuns, os aços mesmo carbono tratados, eu tenho um limite de uso em baixa temperatura. Além disso, eu preciso ter um baixa liga ligado ao níquel, por exemplo. E se eu ainda preciso de muito baixa temperatura, eu de novo vou para os aços austeníticos, porque os austeníticos, eles me dão muita tenacidade. Então, eu vejo que eu tenho alguma, uma gama de materiais diferentes em mais alta resistência mecânica, eu vou vindo para os aços de granulometria refinada, depois eu vou trabalhar com os temperados irrevenidos, eu tenho uma gama de materiais que eles podem ser, materiais encruados, que eu consigo alta resistência. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando eu trabalho com mais alta resistência mecânica, eu acabo me tornando mais suscetível a ter os danos pelo hidrogênio, que são os danos de fragilização pelo hidrogênio. Então, esses materiais, existem materiais que são muito suscetíveis a terem falhas por SESC, se eu colocar num ambiente com H2S, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho limitações na máxima tensão interna que um material pode ter para resistir ao hidrogênio. E eu tenho aqui, em relação à corrosão, eu tenho várias condições. Eu tenho, primeiro, materiais que têm uma resistência à corrosão atmosférica, que são materiais que eu vou colocando o cromo, ou vou colocando cobre para me dar uma pátina, mas isso aqui, normalmente, não é usado para ambientes com H2S. Agora, se eu for colocar o material em ambiente com H2S, eu vou ter que começar a controlar a dureza do material. Então, isso aqui é para resistir ao hidrogênio no mecanismo SESC. E se eu precisar do material que ele vá ter uma taxa de corrosão nula, ou seja, se aquele ambiente é muito agressivo e está me dando uma taxa de corrosão muito alta e eu não posso conviver com aquela taxa de corrosão, eu vou ter que caminhar para os aços inoxidáveis, onde eu adoto um aço inoxidável numa condição onde a taxa de corrosão é zero. Então, esses materiais aqui, quando eu adoto um aço inoxidável, eu adoto uma liga resistente à corrosão, uma liga de níquel, ou uma liga de cobalto, que é menos para corrosão específica, mas também muito para desgaste. Então, é porque eu quero taxa de corrosão zero. Eu não quero corrosão. Então, a gente tem que entender que eu vou precisar algumas condições adotar os aços inoxidáveis, porque a minha condição de uso não vai ser compatível com uma taxa de corrosão que qualquer aço carbono em baixa liga tem. Se eu estiver adotando um aço carbono em baixa liga, normalmente eu vou precisar colocar uma sobrespessura de corrosão, porque esse material, mesmo que o ambiente onde ele opera seja um ambiente que não dê corrosão, eu posso ter paradas, eu posso ter condições extraordinárias, momentâneas, e eu vou acabar tendo algum processo corrosivo, porque o material tem uma taxa de corrosão em qualquer que seja o ambiente, até na atmosfera. Então, eu tenho que entender isso. Se eu estiver trabalhando com aço carbono em baixa liga, eu sempre vou ter uma taxa de corrosão. Agora, se eu estiver trabalhando com aço inoxidável, eu não tenho taxa de corrosão e nem posso ter qualquer processo corrosivo, porque a forma como o aço inoxidável vai proteger é formando um filme. E aí a gente tem, então, que eu tenho diferentes tipos de materiais e eu posso precisar dos materiais, não por uma condição onde eu estou com o H2S, eu posso precisar porque eu estou falando aí de uma linha de alta pressão, eu estou falando numa válvula, uma condição que eu tenho uma aço, eu tenho uma mola, eu posso precisar de condições onde vai estar presente no H2S, mas eu estou selecionando aquele material por um outro motivo, para ele ter uma determinada funcionalidade e muitas vezes para ele resistir a uma determinada característica daquele projeto específico. Agora, quando eu falo de corrosão, então, vamos pensar aqui, quando eu falo de corrosão, eu estou falando de taxa de corrosão e estou falando de susceptibilidade à formação de danos pelo hidrogênio. Isso pensando na questão de resistir a um ambiente com H2S. E aí a gente vê aqui, por exemplo, que composição química é uma coisa muito importante na taxa de corrosão. Então, se eu pegar um aço carbono comum, colocar ele num ambiente, que é um ambiente até ameno, numa temperatura não muito alta, eu vejo, por exemplo, que eu tenho uma taxa de corrosão e as taxas de corrosão são dadas, por exemplo, por milímetros por ano ou aquele miles, quando eu estou falando em polegada. E aí eu vejo que um aço carbono pode ter uma taxa de 0,02 milímetros por ano, por exemplo, que é uma condição onde, normalmente, a gente pode trabalhar com aço carbono. Por quê? Porque para ele perder 0,02 milímetros, ele vai demorar 10 anos e para ele perder 2 milímetros, ele vai demorar 100 anos. Então, assim, eu posso botar uma sobrespessura de corrosão nele de 3 milímetros que vai durar a vida dele toda, com certeza. Agora, se a minha taxa de corrosão for um pouco maior, o que vai acontecer? Eu posso usar um aço baixa liga, por exemplo. Então, é o caso daqueles aços que tem um de cromo, onde eu pego a minha taxa de corrosão e eu reduzo a metade a taxa de corrosão na hora que eu coloco um percentual de cromo. Então, aqui é taxa de corrosão e aí eu vejo que eu vou colocando mais cromo no material e eu vou baixando a taxa de corrosão. Então, existem alguns aços de baixa liga que eu trabalho ainda com uma taxa de corrosão, porém, é muito mais baixa do que a taxa de corrosão de um aço carbono comum. Mas eu posso ir para os aços inoxidáveis, onde eu vou colocar uma quantidade muito grande de cromo. Então, ele já passa, deixa de ser um aço baixa liga para ser um aço de alta liga e qualquer aço inoxidável tem, no mínimo, 12% de cromo. É daí para mais. Óbvio que, ah, não, tem 11,5%, mas isso aí está dentro daquela tolerância. Ele é um aço especificado 12, 12 cromo, 13 cromo, mas ele pode ter uma faixa de composições e aí você pode até cair um pouquinho abaixo daqui. Mas, para ser um aço inoxidável, ele tem que ter, no mínimo, 12 de cromo. E, observa, a taxa de corrosão para um aço inoxidável é zero. E o que eu desejo quando eu tenho um aço inoxidável, quando eu seleciono um aço inoxidável, é ter uma taxa de corrosão zero. Agora, isso pensando, então, em relação à taxa de corrosão, a gente vê que a composição química do material, ela é determinante para eu entender qual é a taxa de corrosão que eu espero dentro de um dado projeto. Agora, se eu pegar a suscetibilidade à formação de danos, aí eu vou ver que a suscetibilidade à formação de danos não tem a ver com a composição química, diretamente. Tem muito mais a ver com o tipo de microestrutura que eu vou ter no material. Então, eu posso ter, por exemplo, dentro dos aços de carbono e baixa liga, eu posso ter materiais que têm uma estrutura ferrítico-perlítica, um 1.020, um A106, um A105, são estruturas ferrítico-perlíticas do material, mas a minha resistência mecânica é baixa. Eu trabalho aí com 30, 40 KSI de tensão limite de escoamento. Eu posso ir para os materiais ainda de estrutura ferrítico-perlítica muito refinada. Esses aqui, por exemplo, são os aços API, 5L, X, alguma coisa que tem tratamento, laminação controlada e tratamento termo mecânico, esses aqui eu posso chegar e ir tranquilamente a 80 KSI de tensão limite de escoamento. E eu tenho os meus aços usuais temperados e revenidos, um 41,30, um 86,30. Eles são temperados e revenidos para uma dada faixa de resistência, uma classe de propriedades. e obviamente as propriedades têm a ver com o teor de carbono do material, com a quantidade de elementos de liga também e com a temperatura de revenimento. Quanto mais alta a temperatura de revenimento, isso é uma coisa importante para o H2S, quanto mais alta a temperatura de revenimento, mais baixa é a dureza do material. Então, aqui eu tenho materiais que, se colocados em operação no ambiente com o H2S, eles, dependendo do quão severo vai ser essa acidificação que o H2S vai promover, esses materiais, eles vão ter uma taxa de corrosão. Eles vão ter uma taxa de corrosão tanto maior quanto mais severo for esse meio. E isso pode favorecer uma geração de hidrogênio pelo próprio processo corrosivo. Então, isso aqui são aços carbono e baixa liga. Agora, eu posso precisar utilizar um material com uma taxa de corrosão zero porque eu coloquei numa condição tão crítica em termos de severidade para um aços carbono que agora eu quero ir para um aços inox porque eu não quero ter aquela severidade. Então, na hora que eu mudo para um aços inox eu mudo o mecanismo de proteção e aí eu vou deixar aquilo deixa de ser severo. Além disso, eu posso ter um aços inoxidável que eu estou usando por outro motivo que não seja nem relativo à resistência à corrosão ou à taxa de corrosão. Então, eu tenho, por exemplo, aços inoxidáveis austeníticos, por exemplo, um 316. Esses materiais, eles, numa forma solubilizada, eles têm aí baixa resistência. 35 KSI é parecido com a resistência de um A106, por exemplo. Agora, eu tenho lá os duplexes ou super duplexes que eu posso atingir resistência, extensão, limite de escoamento mais altas. Por exemplo, um duplexo, super duplexo, ele pode ser compatível aí com o X80. Essa é uma versão inox, essa aqui é uma versão ácido, baixa liga com grão refinado. E eu posso ter também entre os ácidos inoxidáveis os martensíticos. Eu posso ter os martensíticos inoxidáveis da mesma forma como eu tenho os martensíticos de baixa liga. Então, esse é um 8630. Esse aqui, por exemplo, já pode ser um F6NM, um 410, são todos martensíticos aqui, com diferentes teores de cromo aqui, para me dar diferentes microestruturas, além de teores de níquel, de nitrogênio. Então, esses aqui, eu obtenho esses aqui com composições químicas bem carregadas. Esses aqui, eu consigo esses aqui com tratamentos térmicos, as composições químicas também são muito importantes, mas são ácidos de baixa liga. Então, existem realmente ligas com diferentes propriedades mecânicas, tenacidades, e o uso depende da aplicação, sendo que, obviamente, quanto mais alta a resistência mecânica, mais suscetível ao mecanismo de fragilização pelo hidrogênio. Sem esquecer que existem outros danos que são causados pelo hidrogênio e que também estão relacionados à presença do H2S em meio úmido, H2S em água, tá? Dissolvido na água. E aí, a gente pensa, né, de novo, aquela coisa da corrosão, né, quer dizer, o material, na forma como ele está na natureza, ele está na forma lá dos óxidos, sulfetos, eu gasto toda uma energia siderúrgica para fabricar, obtenho um metal, aí eu começo a fazer vários processamentos, alguns onde eu estou fazendo o material ficar numa condição bem tensa e quando eu coloco o material no ambiente, a forma dele liberar energia para o ambiente é através da corrosão, aonde, então, ele volta a ter uma energia livre mais baixa. e quando eu penso na questão, isso aqui, pensando muito em ligas ferrosas, né, mas também existe para as ligas não ferrosas, mas quando eu penso no processo corrosivo, eu tenho dois tipos de reações, eu tenho as reações químicas, aonde eu não estou trabalhando com o meio ionizado, ou eu tenho uma, ou eu tenho reações eletroquímicas, tá, nas reações eletroquímicas, eu estou tendo um transporte simultâneo de eletricidade e, né, íons através de um eletrólito. E aí é importante a gente entender que quando a gente está falando de H2S, até existem algumas, alguns poucos artigos que falam o efeito do H2S como um gás agindo sobre os materiais, mas é muito pouca, muito pouca coisa. O que existe realmente é o H2S dissolvido na água, ou seja, no eletrólito e tendo reações eletroquímicas e não apenas reações químicas. E aí a gente vem para o que são os materiais metálicos, só para dar uma relembrada, né? Então eu pego lá o material, aqui está uma barra, né, que tem um determinado diâmetro, aqui uma polegada, eu tenho uma determinada estrutura macroscópica no material, que se for uma barra forjada eu nem consigo ver muito bem macroscopicamente, mas se eu ampliar aqui numa metalografia, num corte, né, ou numa preparação superficial, eu consigo ver uma microestrutura. A microestrutura do material, eu observo já com alguma ampliação, aqui a microscópia ótica, aqui está mostrando aqui meus 50 microns, né, e eu estou vendo aqui que o material tem grãos, aqui é ferrita, hiperlita, é um material de bem baixo carbono, e aqui dentro dos grãos eu estou vendo, eu não estou vendo, mas existe aqui uma estrutura cristalina, tá, eu não estou vendo microscopia ótica, eu também não consigo ver microscopia eletrônica de varredura, numa microscopia eletrônica de transmissão, eu começo a ver alguns efeitos que acontecem aqui, eu não consigo ver os átomos especificamente, mas os átomos estão posicionados ali numa estrutura cristalina cristalina com defeitos internos, com tensões na rede por um átomo substitucional, intersticial, eu estou vendo os contornos de grão aqui do material, e se a gente pensar o que é essa estrutura cristalina, a gente vai ver que então são átomos que estão posicionados exatamente em distâncias de equilíbrio, e existe uma nuvem eletrônica que é o que me dá para um material metálico uma grande condutividade elétrica e uma grande condutividade térmica. E o que acontece? Quando eu pego agora um material metálico e eu coloco então esse material metálico num ambiente que é um eletrólito, o que que acontece? Aquele, aquela estrutura que eu tenho aqui, né, de átomos com nuvens de elétrons, alguns átomos daqui eles dissolvem e vão para o meio. Na hora que ele dissolve e ele vai para o meio e isso depende na verdade da característica do material. Cada tipo de material num determinado eletrólito ele tem uma determinada característica que está ligado ali com o poder de oxidação dele. E aí eu tenho o seguinte que alguns átomos vão para o meio quando ele vai para o meio na verdade ele deixou os elétrons então ele é um íon né então aqui eu tenho por exemplo ferro metálico ferro zero na hora que ele vai ali bum ele virou um íon e ele deixou os elétrons aqui. O que que acontece? Esses íons aqui eles não vão embora tá? Esses íons não vão embora eles ficam próximos da superfície por quê? Porque como ele deixou o elétron lá esses elétrons são atraídos para a superfície e os íons são atraídos para a superfície também. Então a superfície do material imerso num eletrólito na verdade ela fica com essa chamada de dupla camada carregada íons positivos e uma camada de elétrons na superfície e isso aqui é como se fosse um capacitor então sempre que eu coloco um material num eletrólito num ambiente líquido eu vou formar um potencial no material e esse potencial é um potencial que pode ser medido então sempre que eu coloco um material num eletrólito eu consigo através de alguns instrumentos eu consigo medir aquele potencial que aquele material tem naquele meio tá e aí eu tenho o seguinte eu termodinamicamente para cada tipo de material e agora pensando num meio aquoso eu tenho aqui diferentes potenciais e eu tenho aqui diferentes composições para o meu meio em relação ao pH e existem esses diagramas que são os diagramas de porbé de potencial versus pH que eles mostram para diferentes materiais nesse caso aqui é o ferro com o ambiente aquoso ele vai mostrar para cada par potencial pH ele vai me mostrar qual é a tendência do material como esse é um diagrama termodinâmico ele não mostra nada em relação a velocidades ele não mostra nenhuma característica de taxa de corrosão por exemplo porque a taxa de corrosão tem a ver com a velocidade que a corrosão está acontecendo tem a ver com uma corrente eu não tenho nesses diagramas de porbé eu não tenho corrente esses diagramas são diagramas termodinâmicos então eu tenho aqui que eu tenho um potencial e um pH e o que que acontece quando eu tenho pH muito baixo a tendência do ferro é o ferro metálico ferro zero passar para ferro dois mais num determinado potencial e passar para ferro três mais num outro potencial isso significa que o material ele está no estado ativo ele tem uma uma um processo contínuo onde o ferro vai virando ferro dois mais ferro três mais e para que você não tenha uma degradação aí vai ser importante você ter uma taxa de corrosão baixa tá ela tem que ser baixa o suficiente para não existir um afinamento no material que levaria o material até uma perda de resistência mecânica mas existe então numa dada faixa de potenciais e de pH eu tenho um material num estado ativo agora quando eu aumento aqui o pH o que que acontece eu vou começando a formar um filme na superfície na hora que eu formo um filme esse filme ele meio que cria uma barreira em relação ao ambiente e eu acabo tendo uma proteção aqui em relação ao ambiente e essa proteção se chama de passividade quando eu tenho materiais que estão trabalhando numa condição passiva essa proteção dada pela passividade ela vai ser tanto mais efetiva quanto maior for essa estabilidade do filme sendo que o filme ele tem que ser contínuo ele tem que ser um filme aderente justamente para eu conseguir que eu proteja o material através de uma passividade do material e eu tenho também então o outro estado que eu posso ter em relação a ação ambiental no material eu posso também ter um estado imune que é esse quando eu pego o material e eu abaixo o potencial dele e eu acabo dando uma proteção a ele porque eu estou conseguindo que o material ele se mantenha num potencial baixo e esse potencial baixo ele não reage com o ambiente na verdade eu vou essa que é a proteção catódica por exemplo onde o que está acontecendo é que eu para o ferro por exemplo eu estou injetando os elétrons baixei o potencial e aqueles elétrons que eu estou injetando é que vão ser consumidos nas reações com o ambiente mas basicamente eu tenho três estados que o material pode estar numa condição num eletrólito ele pode estar ativo ele pode estar passivo ou ele pode estar imune e obviamente eu só vou ter corrosão se eu tiver no ativo eu vou ter uma corrosão mas que ela pode ser uma taxa baixa e eu conviver com isso se ela for uma taxa alta eu começo a me preocupar porque eu vou ter um afinamento do material e no estado passivo eu vou ter um processo corrosivo no estado passivo quando de alguma forma aquela passividade for perdida for rompida for degradada destruída se essa passividade for destruída eu tenho um processo corrosivo então eu tenho basicamente dois tipos de materiais os materiais onde eles vão estar no estado ativo mas eu posso controlar aquela taxa de corrosão e eu vou ter um material que vai estar no estado passivo e eu tenho que observar que aquela passividade não seja perdida e aí vamos então para os aços carbono e baixa liga e vamos pensar o que acontece quando eu coloco um aço carbono e baixa liga num ambiente ácido com H2S aí está lá então imagina que isso aqui é o meu material e aí aqui eu tenho aqui a minha estrutura cristalina como eu tinha dito para vocês o ferro zero eu tenho aqui um ambiente ácido onde eu tenho uma grande disponibilidade de H+, né então os íons de hidrogênio dissolvidos no meio aquoso quanto mais ácido mais H+, né quanto menor o pH mais H+, e aí o que eu tenho eu tenho que o ferro ele vai sendo ele vai sendo ele vai reagindo com o ambiente e aí ele vai passar o ambiente na hora que ele passa de ferro zero a ferro dois mais ele libera os elétrons então essa reação que é o ferro zero virando ferro dois mais é uma reação de oxidação e eu quando eu liberei esses elétrons esses elétrons vem aqui para a superfície e eles acabam sendo consumidos pelas reações de redução do ambiente nesse caso redução do hidrogênio então eu tenho aqui que para cada elétron que ele está usando aqui que o ferro liberou eu vou ter um Hzinho reduzindo o H+, reduzindo a H zero então eu vou ter reações de oxidação e de redução então eu tenho aquela oxirredução para cada uma das reações de redução eu vou ter uma reação de oxidação então quanto mais ácido for o ambiente que eu tenho muitos H+, no ambiente eles vão fazer com que o material ele tenha uma taxa de corrosão maior para que para que eu possa consumir esses elétrons e formar então esse H zero aqui que é a redução do hidrogênio e esses H zeros que são esses átomos de hidrogênio eles ficam adsorvidos na superfície do material eles ficam adsorvidos o que é adsorvido adsorvido é grudado na superfície e eles ficam grudadinhos aqui na superfície e lá pelas tantas eles se combinam e tendem a formar a molécula então eu tenho os átomos aqui H zero formando o H2 que é uma molécula que é um gás e esse gás tende a evoluir isso acontece a uma dada taxa então eu tenho a oxidação a redução a absorção do hidrogênio a evolução do gás então isso acontece a uma dada taxa o que que acontece se o meio é muito ácido a minha taxa de geração do H acaba sendo maior do que a taxa de evolução do H2 eu começo a aumentar a concentração de átomos na superfície do material e se eu começar a aumentar essa concentração essa concentração for muito alta por um gradiente de concentração ou seja por difusão esse hidrogênio vai penetrar no material e o que que acontece especificamente no H2S é que o H2S ele inibe essa recombinação então eu acabo não tendo a evolução do H2 aumentando muito essa concentração e eu acabo tendo um carregamento muito grande de hidrogênio no material e o hidrogênio é aquele átomo muito pequenininho que ele consegue difundir nos materiais na temperatura ambiente óbvio que ele tem ele pode difundir ele pode dissolver o que que é difundir difundir é migrar caminhar o que que é dissolver é ele estar na estrutura mas não está a estrutura dissolver então ele está bem na estrutura não está saturado na estrutura e ele pode também difundir quer dizer o que difunde que é o hidrogênio difusível ele necessariamente ele está super saturado ele não está bem na superfície ele precisa caminhar porque ele aquela 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 estrutura ali ela não vai dissolver então eu tenho as estruturas que dissolvem o hidrogênio eu tenho as estruturas que não dissolvem o hidrogênio quando ele penetra o que que ele vai fazer ele vai andar até sair ele quer andar e sair ele não vai conseguir sair por essa superfície ele vai andar e vai tentar sair por outra superfície mas o que que acontece lá pelas tantas ele pode encontrar algum lugarzinho bom pra ficar né então ele pode não estar na rede cristalina porque na rede cristalina quando ele se posiciona lá bem na rede cristalina e fica bem ali na rede ele está dissolvido mas ele pode encontrar algum defeito na rede cristalina como os contornos de grão como as discordâncias como as inclusões no material e ali tem um espaço maior e o hidrogênio vai ficar ali então o hidrogênio ele pode ficar ou é dissolvido ou ele pode ficar andando até ele achar um lugar ou até ele sair né mas se eu tenho um grande problema do H2S é que eu tenho um volume muito grande de hidrogênio né eu tenho uma quantidade muito grande de hidrogênio penetrando no material então eu estou encharcando o material de hidrogênio e aí o que que acontece é podem acontecer os danos os diferentes danos no material então eu tenho no H2S o hidrogênio penetrando no material esse hidrogênio que penetra na forma atômica é o hidrogênio que está difundindo ele é um hidrogênio difusível e ele vai caminhar para algumas condições se o material ele tiver uma condição dura um endurecimento o endurecimento é uma tensão que a gente tem na rede essa tensão que a gente tem na rede ela favorece que o hidrogênio se localize em alguns pontos principalmente em contornos de grão e ali ele começa a causar uma decoesão da estrutura e essa decoesão da estrutura é uma forma de você facilitar abrir o material e o material trinca normalmente essas trincas acontecem em materiais de alta resistência em materiais de alta dureza na verdade materiais de alta resistência ou materiais de alta dureza vamos pensar eu posso ter materiais que eles naturalmente são de alta resistência porque eles são martensíticos temperados e revenidos às vezes revenidos numa temperatura baixa então tem grande tensão no material materiais de alta resistência esses aí a estrutura deles toda é tensa esse material pode trincar até muito rapidamente agora eu tenho materiais por exemplo que eles não são materiais de alta resistência porém eu na hora que eu soldei eu causei uma transformação no material e essa transformação criou um endurecimento na zona termicamente afetada por exemplo isso para os aços carbono e baixa liga ou para os aços inoxidáveis martensíticos por exemplo aí eu posso criar uma região tensa e dura só na zona termicamente afetada e aí o que acontece esses átomos que estão esse átomo esse hidrogênio difusível caminha e vai para aquela região e ali ele vai trincar esse é o fenômeno de fragilização pelo hidrogênio onde eu preciso ter o hidrogênio caminhando e se localizando em regiões duras e tensas eu posso ter materiais que naturalmente já não são resistentes ao H2S então esse material ele vai se fragilizar rápido e eu posso ter materiais que eles são tranquilamente resistentes ao H2S porque a resistência dele ao H2S fragilização pelo hidrogênio tá porque ele é um material que ele é macio ele não é um material que tenha uma condição dura mas na hora que eu soldei eu criei uma região endurecida por isso é que a gente vai ver a questão toda da fabricação a fabricação em termos de soldagens em termos de curvamentos de tubos onde eu aplico ciclos térmicos e eu posso ter materiais localizadamente endurecidos então eu tenho lá os danos pelo hidrogênio eles podem ser danos onde eu tenho o hidrogênio penetrando e fragilizando o material eu posso ter o hidrogênio penetrando não andando muito porque eu aumento a concentração aqui e aí eu posso formar uma bolha aqui perto da superfície o que é a bolha? eu vou localizar em alguns sítios aqui o que são os sítios? os sítios são os lugares onde o material tá um pouquinho mais aberto pelos contornos de grão e tal e aí o material ele acaba nesses sítios ele acaba se localizando e aumentando a pressão interna e aí eu vou eu vou criar uma bolha no material mas bolhas só se criam em materiais macios as bolhas não criam em materiais endurecidos porque no material endurecido ele trinca antes de formar uma bolha porque quando forma uma bolha na verdade o hidrogênio penetrou se localizou em um sítio e agora esse sítio ele começa o HIC o que ele é? é o Hidrogen Induced Cracking são vários hidrogênios penetrando no material e aí eu vou começar a criar a tensão interna e quando eu crio a tensão interna o material ele abre essa bolha ele pode abrir a bolha simplesmente formar esse HIC mas eu posso ter justamente no material que seja mais impuro e tenha muitas inclusões e isso depende muito de eu estar falando de um aço carbono que é um pouco mais impuro os aços de baixa liga é menos por quê? porque eu já tenho menos impurezas nos aços de baixa liga porque eles têm uma metalurgia adicional na hora que eu estou fabricando e eu tenho então os materiais ali que tem essas inclusões normalmente aí eu me preocupo com o quê? eu me preocupo se essas inclusões elas se alinham porque se elas se alinharem o que vai acontecer? eu posso abrir uma bolha num ponto e eu posso abrir a bolha num outro ponto e aí a própria pressão abrir aqui uma trinca entre essas bolhas essas trincas entre as bolhas são esse stepwise cracking são trincas de H e C que acontecem entre inclusões que estão em planos diferentes aqui ou eu posso ter por exemplo um material com uma dada tensão e essa tensão é suficiente também para abrir essa trinca aqui então eu tenho vários danos que são causados não com o hidrogênio livre o hidrogênio atômico mas porque o hidrogênio entrou e ele se combinou e formou o gás dentro daquele sítio quando ele forma o gás dentro do sítio ele é um hidrogênio irreversível dali ele não consegue sair mais então depois que você abre uma bolha a bolha é irreversível o H e C é irreversível apesar de ele estar aqui muitas vezes restrito ele é irreversível e você não consegue mais eliminar aquele dano enquanto o hidrogênio está caminhando aqui dentro você pode até fazer uma forma dele sair como no caso das soldagens a gente faz lá um aquecimento e consegue fazer o hidrogênio sair mas depois que ele se torna irreversível ele não sai mais e qual é a ideia? a ideia é que eu tenha um material que não tenha sítios e não tenha endurecimentos para quê? para mesmo que ele esteja totalmente carregado de hidrogênio ainda assim ele não vai formar danos então essa é a ideia dos materiais resistentes ao H2S e isso aqui acontece muito para os aços carbono e baixa liga enquanto que nos aços de alta liga que são os aços inoxidáveis aonde eu formo um filme passivo na superfície a gente vai ver que quando eu destruo esse filme passivo eu começo a causar o fenômeno de fragilização pelo hidrogênio dentro desse ponto aqui de corrosão e aí eu começo a ter um fenômeno de corrosão sob tensão no material então existem vários tipos de danos pelo hidrogênio diferentes no caso de aços carbono e baixa liga eu tenho muito esses danos aonde o hidrogênio difusível caminha e ele entra no sítio que é uma inclusão por exemplo lá dentro ele se combina e ele vai formando um H2 e esses H2 eles têm uma pressão e essa pressão vai abrindo o material e aí eu vou propagando uma trinca então esse aqui é o fenômeno de HEC que a gente vê que acontece não com o hidrogênio atômico mas com o hidrogênio molecular e que isso aqui acontece em aços carbono principalmente porque porque os aços eles têm que ser menos limpos e você tem que ter um material aonde esses sítios que são principalmente as inclusões não sejam muito alongados ou alinhados a ideia é que você tenha tratamentos no seu aço para você globalizar suas inclusões e com isso você acaba não tendo esses grandes vazios na forma linear eles ficam grandes vazios redondinhos mas não vão ficar formando esses esses stepwise e está lá então para um aço carbono e baixa liga eu tenho esse trincamento induzido pelo hidrogênio que vai formar ou empolamento ou vai formar o HEC ou vai formar o stepwise ou vai formar esse SOIC que é o stress oriented isso aqui acontece com um volume de hidrogênio muito grande precisa de muito hidrogênio e demora para você poder formar as bolhas você tem um tempo longo porque o hidrogênio tem que entrar ele tem que se combinar ele tem que começar a aumentar a pressão interna até você formar os gases e abrir as trincas mas o material ele pode ser um material de bem baixa resistência desde que ele seja um material suscetível a isso um material que seja impuro que tenha inclusões e essas inclusões se alinhem e principalmente nos produtos que tem uma conformação mecânica laminados forjados é menos mas os laminados em geral que você alinha eles são bem mais suscetíveis e o nível de tensão aplicada é praticamente zero na verdade pode até ser zero tanto que a gente vai ver mais à frente que os próprios ensaios para o HEC são ensaios onde você não aplica tensão você mergulha o material e você vê se ele vai abrir sozinho então esse aqui é um tipo de trincamento que acontece somente em aços carbono e alguns aços baixa liga mas são aços de baixa resistência mecânica que eu tenho diferentes tipos de mecanismos de danos pelo H2S úmido agora eu posso ter a fragilização pelo hidrogênio na fragilização pelo hidrogênio o que eu tenho normalmente eu tenho regiões endurecidas então eu posso ter um material que ele é um material totalmente duro e a gente vai ver que isso acontece em algumas poucas condições mas eu posso ter um material que por conta de um processo fabril ele endureceu e se ele endureceu localizadamente eu posso ter por exemplo na zona termicamente afetada do material um trincamento associado a sulfide stress cracking que é na verdade um tipo de fragilização pelo hidrogênio aonde acontece numa temperatura baixa não acontece em temperaturas muito altas aí vamos lá a corrosão pode acontecer muito mais rápido em alta temperatura mas a fragilização ela não acontece acima de 82 graus tá então é isso aí vindo da literatura aí você tem lá o material ele precisa ter regiões duras ele precisa ser suscetível o hidrogênio que penetra nem precisa ser muito grande mas o nível de tensões quanto mais alto o nível de tensões mais rápido vai acontecer esse trincamento e daí por que que quando a gente pensa agora no SSC a gente está tão preocupado com a qualificação dos procedimentos de soldagem justamente por que porque a qualificação do procedimento de soldagem dando um pré-aquecimento mais alto vai fazer a minha zona termicamente afetada ter valores de dureza mais baixo um tratamento térmico de alívio de tensões para levar a minha dureza para mais baixo então a gente vai ver que quando a gente pensa nesse fenômeno de SSC você pensa no material em si e você pensa nos processos de fabricação para você poder selecionar materiais e selecionar métodos de construção de fabricação que sejam adequados a esses materiais e aí vamos pensar então quando eu tenho uma seleção de material para adotar um aço carbono e baixa liga eu estou muito preocupada com a minha taxa de corrosão se eu tiver uma taxa de corrosão alta e eu tiver num ambiente com H2S as coisas podem acontecer de uma forma que eu não vou gostar porque eu estou introduzindo hidrogênio então quando o princípio que eu adoto para selecionar o material é na verdade a questão da taxa de corrosão primeiro depois eu vou pensar no H2S eu adoto sobre as espessuras de corrosão eu realmente vou conviver com o material que tem a taxa de corrosão eu preciso adotar sobre as espessuras de corrosão se a minha taxa de corrosão for baixa eu posso ter sobre as espessuras de corrosão mais baixas 1,5 milímetro é baixa agressividade 3 milímetros é o que a gente encontra mais comum 6 milímetros é meio arriscado se a minha taxa de corrosão me der uma perda de espessura ao longo da vida de 6 milímetros eu tenho que tomar muito cuidado porque pode sair do controle e eu posso se eu não estiver monitorando eu posso ter uma falha do material agora eu posso considerar que eu vou manter a minha taxa de corrosão baixa através de inibidores de corrosão isso é muito comum se adota uma sobre as espessuras de corrosão porque todo aço de carbono sempre tem um pouquinho de corrosão mas você usa o inibidor para justamente você não ter um ambiente muito agressivo para o aço carbono só que os inibidores eles precisam ser injetados frequentemente então você tem que tomar muito cuidado porque se o seu fluxo for turbulento se o sistema trabalhar com pressões e temperaturas desfavoráveis se a sua superfície não permitir que você forme os filmes dos inibidores se você colocar demais se você colocar de menos se você tiver um local de injeção inadequado então o uso de inibidores de corrosão para você evitar que tenha corrosão para você evitar que tenha problemas com H2S é bem ruim é bem ruim porque pode ser que o seu inibidor num dado momento você pare de injetar ou você tem alguma limitação e se você tiver a corrosão e tiver o H2S você pode ter um trincamento dependendo do material tá a gente tem também que quando você seleciona materiais de aço carbono baixa liga você pode querer colocar um coaching você pode colocar proteção catódica mas é importante dizer o seguinte que quando você trata de H2S você não tem proteções nem por proteção catódica nem por barreiras de coaching tá você precisa ter você pode ter inibidores de corrosão sim mas você tem que ter os inibidores mas você também tem que ter um material que tenha a resistência ao H2S que é atender a norma e a gente vai ver aí agora eu posso ter também materiais aonde agora aqui isso aqui já é uma curva de polarização enquanto lá atrás a gente viu os diagramas de Purbet que são os diagramas termodinâmicos que eles mostram as tendências agora quando você tem uma curva de polarização você mostra efetivamente qual é a corrente que você tem para aquele material associada a um dado potencial naquele ambiente e aí você vê que se você tem um material que quando você vai mudando o seu potencial causado pelo próprio ambiente por exemplo você acaba tendo uma taxa de corrosão maior que é a sua corrente a corrente é a corrosão o que vai acontecer se a sua taxa de corrosão no meio ela foi incompatível com a vida do material talvez no caso específico de H2S você não conseguiu controlar com inibidores você não conseguiu secar os ambientes você talvez tenha que adotar um outro método de proteção e aí quando você adota o outro método de proteção é quando você agora escolhe um material que seja um material resistente a corrosão essas ligas resistentes a corrosão ou os CRAs ou os corrosion resistant alloys nesse caso aqui o que que acontece o material na hora que ele tem o seu potencial contra corrente na hora que você ativa o material ou seja na hora que você permite que ele oxide a oxidação dele é para formar um filme eles têm elementos de liga suficientes para formar esses filmes e quando ele forma o filme esse filme ele passiva a superfície do material e na hora que ele passiva a superfície do material a sua taxa de corrosão vem a valores desprezíveis só que se por acaso o seu ambiente criar um potencial muito alto você acaba podendo gerar pits ou degradações aqui da sua passivação então quando você trabalha com materiais que passivam a passivação ela é tanto mais efetiva quanto mais estável for esse filme passivo ou seja mais contínuo aderente indissolúvel mas mais do que isso quando o seu ambiente estiver trabalhando dentro de uma faixa de passivação se você trabalhar se o seu ambiente for levado a uma faixa de potencial fora da faixa de passivação a sua passivação pode ser degradada e essa passivação a gente vai ver ela depende muito do que que é a sua liga né e as ligas C.R.A. principalmente no caso dos ácidos inoxidáveis é esse ponto aqui é o ponto de formação de pits no material e por isso a gente vai ver que quando a gente pega lá os ácidos inoxidáveis existe um parâmetro que é o parâmetro de P.R.E.N. que é o Pitching Resistance Equivalent Number que vai te dar o quão estável é essa passivação se você tiver um material com P.R.E.N. mais alto aqui você vai ter uma passivação numa faixa maior então a gente vai ver que no caso das ligas C.R.A. o material ele vai ser tanto mais resistente quanto melhor for a composição química dele no sentido de estabilizar essa passivação tá então eu posso ter um material que seja aço carbono e baixa liga aonde eu vou trabalhar para eu ter uma taxa de corrosão compatível com a vida útil mas eu sei que se eu tenho qualquer corrosão eu preciso ter um material resistente ao hidrogênio e eu tenho agora a passivação e aí eu vou ver que quando eu trabalho com materiais que passivam que são as ligas resistentes à corrosão sendo que a maioria é de aços inoxidáveis agora o que eu quero eu quero trabalhar com material que tenha a melhor passivação possível para o ambiente onde ele vai trabalhar e esse ambiente ele vai ser modificado por algumas características que a gente vai ver aí mas de qualquer forma eu posso selecionar o material em função das características do ambiente mas se esse material ele fosse ser colocado numa condição onde existe o risco de ter a quebra do filme eu preciso que além disso o material tenha uma dada característica de resistir à fragilização pelo hidrogênio então agora falamos dos aços carbono vamos falar dos aços inoxidáveis os aços inoxidáveis então isso vale também para ligas CRA de uma forma geral eles têm uma composição química que permite a formação dessa característica de passivação que é dada pelo filme transparente de um óxido protetor conhecido como filme passivo que é estável é indissolúvel naquele meio é impermeável ao meio isso é importante e por isso ele leva a taxa de corrosão praticamente a zero então se eu pegar aqui um aços carbono ele vai ter essa característica se eu pegar um aços inoxidável ele vai ter essa característica e aí o que eu tenho quando eu vou selecionar realmente um material que seja um material resistente a corrosão eu já não tenho uma sobre espessura de corrosão eu não eu agora eu trabalho com sobre espessura zero porque eu não quero que tenha nenhuma taxa de corrosão e se tiver alguma corrosão não vai acontecer na forma de um afinamento então de nada me adianta ter uma taxa de corrosão eu não posso ter a corrosão e justamente para não ter a corrosão eu preciso trabalhar com material dentro da faixa de passivação para que? para eu ter a minha a minha a minha a minha corrente desprezível tá? só que eu tenho várias características que afetam essa curva de polarização para os materiais aonde a presença de cloretos temperaturas o PREN que é vindo da própria liga o PH o percentual de níquel então o que que acontece quando eu tenho um cloreto ou uma temperatura mais alta essa faixa de passivação diminui então aqui a minha faixa de passivação vai diminuir quando eu tiver o cloreto ou uma temperatura mais alta ao passo que se eu tiver um PRN maior ou seja se o material ele tiver uma composição química que estabilize mais o meu filme eu trago eu trago a minha curva de polarização para cá então eu aumento a minha faixa de passividade né? então é eu se eu aumentar o PH eu também trago para cá então é é muito importante entender exatamente aonde eu estou em relação ao meu ambiente e em relação ao material por quê? porque quando eu tenho um aço inoxidável ou uma liga CRA que vai formar um filme protetor na superfície e vai ter esse comportamento na curva de polarização o que acontece? se por acaso existir a ruptura do filme protetor por qualquer motivo que seja que pode ser por exemplo você ter uma ação mecânica pode ser porque você teve um cloreto ali na superfície você pode aumentou teve uma 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 movimentação por conta de uma um aumento de temperatura e redução ou seja você pode ter rupturas do filme por uma dilatação diferenciada se por acaso você estiver dentro da faixa de repassivação a ruptura do filme protetor ela vai ser restaurada e você continua com o material protegido porém se o material ele estiver num ambiente onde o material esteja fora da faixa de passivação o que acontece é que você começa a ter um processo de corrosão localizado tá então você pode ter um processo de corrosão fadiga você pode ter aonde você tem frestas no material você pode ter corrosão por frestas aonde você tem um cloreto alto você pode formar um pit e você tem especificamente um processo de corrosão sob tensão e esse processo de corrosão sob tensão é um dos mais críticos quando você tá em ambientes com H2S por quê? porque num ambiente com H2S o que que você tem quando você tem a quebra localizada da formação da quebra localizada do filme passivo e a formação de um pitzinho por exemplo dentro desse pitzinho você começa a passivar as margens do seu do seu do seu do seu pit ou da sua da sua ruptura de filme e você começa a ter um processo corrosivo intenso no fundo e esse processo corrosivo intenso no fundo tem uma grande geração de hidrogênio e essa grande geração de hidrogênio justamente porque o seu ambiente com H2S não permite a recombinação e esses hidrogênios saírem e irem embora todo o hidrogênio penetra no material e aí você acaba tendo o processo não só você acaba tendo um processo de corrosão sob tensão por uma dissolução anódica como você pode ter aquele processo de fragilização pelo hidrogênio porque o seu hidrogênio está penetrando e vai também encharcar o material e levar o material em regiões endurecidas para o trincamento então o que acontece o processo de corrosão sob tensão que é esse processo onde você tem a quebra de filme por efeito de tensão mas você está num ponto limite limite de passivação e isso acontece principalmente quando você tem cloretos mas quantidade de cloretos mais altos maiores temperaturas e a quantidade de hidrogênio gerado tem a ver muito com as pressões parciais aí você acaba tendo efeitos muito dramáticos de trincamentos de corrosão sob tensão e de fragilização pelo hidrogênio então no caso de aços inoxidáveis a gente já não tem aquele HIC o SOIC o STEPWISE por quê? porque a gente está falando de processos muito localizados com trincamento e aí a gente tem processos de corrosão sob tensão ESCC e a gente também tem os processos de fragilização no SSC dependendo do tipo de material que você esteja trabalhando tá? então quando eu tenho aço carbono baixa liga quando eu escolho um aço carbono baixa liga e quando eu escolho uma liga resistente a corrosão a gente tem que ver que sim eu vou trabalhar em relação aos ambientes as temperaturas as pressões mas eu também tenho muito de é é influência da função que o meu componente vai ter dentro daquele sistema né? eu vou ter também a fabricação e eu vou ter também aquela questão do risco e as dimensões mas uma coisa muito importante entre a gente selecionar um aço carbono ou um aço inox tá muito ligada aqui com a função por quê? porque eu preciso que um componente ele dure toda a vida dele cumprindo a função pra qual ele foi projetado e eu vou ter toda todas as características de configuração da especificação do material e do tipo de inspeção para atender aquelas solicitações de temperatura solicitações mecânicas e meio para uma dada função e eu trouxe aí então um exemplo pra gente de como é que é você selecionar materiais e eu trouxe esse exemplo de uma válvula a válvula é um dos assim dos sistemas que mais tem materiais diferentes pra gente dar uma pensada né como você tem que saber como é que a função influencia no seu na sua seleção de material então essa aqui é uma propaganda da internet eu trouxe essa dual seoball valve essa aqui é uma válvula esfera né então a gente vê que ela tem o corpo ela tem aqui uma haste ela tem aqui a esfera e aí ela vai abrir ou fechar vai dar passagem pro fluido ou vai vedar aqui e nesse caso específico essa esfera ainda tem uma dupla vedação né tem um selo primário e um selo secundário que vão justamente vedar aqui em cima dela e aí eu trouxe o princípio da seleção de materiais dessa válvula aí a gente vê que uma válvula ela tem muitos diferentes componentes dentro do mesmo sistema e você tem que então compreender qual é o tipo de solicitação que cada componente vai ter e você também tem que saber que a propriedade daquele componente vai ser para resistir ao tipo de solicitação que aquele componente vai receber dentro do sistema pensando que por exemplo a válvula está operando a válvula toda está operando no mesmo meio é o meio que por exemplo está passando um fluido e aí vamos ver quais são os princípios aqui que ele mostra né essa é uma propaganda então uma propaganda até bem legal que mostra tecnicamente né vamos ver que essa válvula e aí a gente tem o seguinte existe uma coisa que se chama o trim da válvula o trim é justamente as características todas de materiais diferentes que você vai utilizar então você vai ter um trim para um meio estándar mais ameno você vai ter um trim para baixa temperatura um trim para alta temperatura um trim para um ambiente com H2S então você vai ter diferentes trims para diferentes condições aonde você vai colocar a sua válvula tá e aí mostra lá obviamente as válvulas tem para diferentes pressões e diferentes pressões temperaturas se vai com H2S ou não e aí eu coloquei aqui né aqui a gente tem várias vários diferentes itens da válvula aqui está o nome da parte né aqui e aqui está mostrando qual é o material e aí a gente pode ver por exemplo que um corpo né para um estándar um trim estándar que é um trim de uma corrosividade baixa né o trim estándar é uma corrosividade não muito alta aí você vê o seguinte aqui esse aqui esse aqui trim para esse corpo aqui o corpo a gente tem que pensar o corpo a função dele é só segurar tudo ali e o corpo normalmente ele é até está molhado pelo fluido mas ele normalmente ele tem uma característica geométrica de uma espessura grande então mesmo que ele tenha é um trim mais tranquilo ele pode até ter um processo corrosivo então o o corpo com certeza vai ter uma determinada taxa de corrosão que ela é considerada baixa e que o material pode ter um afinamento mas esse afinamento não vai impactar na função daquele corpo estar em aço carbono por exemplo agora se eu pegar agora uma haste então a haste a gente pode ver aqui que essa haste aqui ela é uma haste que ela vai ser necessária para acionar a esfera por exemplo essa haste aqui ela já é do material 4130 então um 4130 é um aço baixa liga normalmente usado na condição temperada e revenido ou normalizada e revenido mas é de alta resistência por quê? porque uma haste ela tem que ter alta resistência para fazer um acionamento uma haste de baixa resistência poderia torcer então a gente tem que ter uma haste de um aço baixa liga e ela além de tudo ela é cromada porque ela também ela tem que ter aquele deslizamento ali aí a gente tem por exemplo uma esfera a esfera que ela vai precisar vedar em cima da esfera então nesse caso é uma esfera de aço carbono comum mas ela está cromada justamente porque você vai vedar ali em cima e você também não quer que ocorra nenhum tipo de processo de desgaste ou de corrosão ali em cima aí você vai ver eu tenho arruelas de pressão que são de bronze alumínio então bronze alumínio poxa eu tenho aço carbono eu tenho um material niquelado eu tenho bronze alumínio eu tenho aço baixa liga por que que eu vou colocar? eu vou colocar porque eu preciso ter uma uma condição lubrificada ali naquela região e as ligas de cobre elas têm essa característica de lubrificar agora a mola por exemplo que ela vai estar aqui direto molhada pelo fluido e ela tem que ter alta resistência ela já é de um aço inoxidável porque uma mola não pode ter nenhum processo corrosivo porque se a mola começar a ter um processo corrosivo daqui a pouco ela pode formar um ponto concentrado tensão daqui a pouco ela trinca então a mola ela é de aço inoxidável por que? porque eu preciso que o material tenha corrosão zero se eu preciso que o material tenha corrosão zero eu vou usar um aço inoxidável mesmo que o meu trem seja um trem standard onde nem é tão alta resistência à corrosão que é requerida aí eu vejo lá os fixadores eu vejo que eu tenho dois tipos de fixadores eu tenho um que é a STM193B7 que é o mais comum que a gente usa para uma temperatura amena mas eu tenho o A320L7 que é o material para baixa temperatura poxa mas a válvula não está toda na mesma temperatura? sim mas quando eu quero ter um material de mais alta tenacidade não é só para baixa temperatura pode ser porque por exemplo o tipo de esforço que eu vou fazer seja um esforço que possa fazer o material ter necessidade de acomodar uma tensão então eu vou usar um material com mais alta tenacidade então você vê a seleção de material para uma válvula por exemplo ela me traz condições onde eu preciso materiais de mais alta resistência mais baixa resistência resistente a corrosão resistente ao desgaste lubrificantes então eu tenho diferentes características dentro da mesma válvula e aí vamos pensar além de tudo quando eu penso na integridade eu penso que eu selecionei um material que tem uma dada configuração ele tem uma eu vou ter todos os requisitos de inspeção que estão ligados com o risco de falha que eu tenho e para isso eu vou ter uma determinada composição química e eu vou dizer para o material que eu tenho um determinado processamento mas depois que eu vou adquirir essa matéria-prima aqui na hora de fabricar eu ainda posso durante a fabricação impor algumas condições desfavoráveis que condições? condições que alterem a microestrutura eu estou sempre pensando no H2S se eu estou pensando no H2S eu estou pensando que quanto mais requisito de resistência mecânica quanto mais requisito de resistência corrosão trabalhar com duplex trabalhar com os materiais de muito alta resistência maior é a possibilidade que eu tenho de degradar aquela microestrutura então conformações mecânicas a quente ou a frio soldagens e tratamentos térmicos muitas vezes até para livros de tensões eles podem alterar características e eu tenho que assegurar que a fabricação seja compatível com todas as características que fizeram o material ser selecionado aí então eu vou ver que por exemplo um dos grandes problemas que a gente vê em relação ao H2S são materiais que tem encruamento que muitas vezes a gente não se toca que algumas ligas elas são obtidas a resistência mecânica é obtida pelo encruamento o que é o encruamento? se a gente pegar aqui tensão deformação é como se fosse uma curva de tração tensão deformação e eu vou ver o seguinte que quanto maior o material que não tem a deformação ele tem uma curva assim aqui ele escoa aqui ele encrua agora o que acontece a medida que eu vou dando um percentual de trabalho a frio que é o encruamento onde o material ele tem uma estrutura na hora que eu começo a deformar eu começo a alongar os grãos do material e eu começo a criar deslizamentos ali e eu começo a movimentar aquelas discordâncias e eu vou acumulando essa deformação quanto mais encruado que for o material e o encruamento acontece durante o trabalho a frio eu vou aumentando a minha tensão limite de escoamento óbvio eu aumento a tensão limite de escoamento eu aumento a dureza do material então eu preciso entender que para trabalhar com H2S eu vou ter requisitos de máxima deformação a frio se eu quiser trabalhar com H2S e muitas vezes eu posso até ter o requisito que seja alguma coisa seja permitido mas eu vou ter um requisito de ter um controle de dureza então a própria NACE ela vai mostrar nela lá que para regiões de cold deformation eu posso ter alguma coisa relacionada principalmente porque até quando você usina você vai estar envolvendo algumas deformações plásticas então ela diz que pode ter e que você pode até ter alguma deformação plástica imposta desde que você controle as estruturas e as durezas do material e uma das coisas principais aonde eu posso ter um encruamento localizado é por exemplo quando eu faço uma rosca se eu faço uma rosca por exemplo usinada eu faço isso aqui isso aqui é um exemplo num fixador tá mas você pode ter componentes que tenham roscas e essas roscas se elas forem roscas usinadas o que acontece é que você na usinagem você corta aqui o material e você causa um encruamento mínimo na superfície mas se você tiver algum processo de deformação que você pode ter muitos processos de deformação durante as próprias usinagens mas nesse caso aqui é um rolamento num fixador por exemplo o que acontece se você olhar aqui a dureza do material no caso micro dureza a partir da superfície né então isso aqui são micrografias em microscópia óptica e eu mostro aqui o material que tem uma deformação e o material que não tem deformação então aqui você vê que a textura do material ela é cortada aqui você vê que a textura do material ela está deformada tá então eu tenho vários por exemplo fixadores que eu utilizo nos internos porque muito do do problema da rosca é quando eu trabalho em contato direto né com o H2S não pensar nos fixadores que estão externos a gente tem que estar sempre pensando que tem que estar molhado pelo fluido mas a própria a própria Ney Ciso ela já te diz ela já te diz que você é pra fazer rosca e aqui tanto pra ligas C.R.A. como pra ligas pra aço carbono e baixa liga ele diz que olha o processo de machine cutting é aceitável tranquilamente agora se você tiver colocando algum tipo de code forming rolling você vai ter que controlar os seus valores de endurecimento através do que como é que vai não posso controlar como é que eu vou controlar a dureza se eu já fiz a rosca né obviamente tudo que você tem que fazer de controle você tem que fazer de controle através de uma qualificação de um procedimento fabril tá então você vai ter que fazer lá a sua você vai ter que qualificar o seu procedimento pra fazer uma rosca caso a sua rosca não seja feita através de um método de corte apenas né e aí a gente tem lá que os ciclos térmicos de curvamento ele também são bastante críticos principalmente quando eu tenho curvamentos de tubos por exemplo por indução aonde eu vou fazer a deformação a quente e eu normalmente pra eu poder trabalhar com essa deformação localizada eu tenho que jogar água depois então isso tanto pras ligas resistentes a corrosão como pros aços de carbono e baixa liga eu necessariamente tenho que fazer uma qualificação com a dureza máxima controlada aqui por exemplo mostra pra um tubo que foi curvado as microestruturas que eu tenho na superfície porque isso foi feito na superfície a gente vê microestruturas num trecho reto dando uma microestrutura ferrítico-perlítica e num trecho curvo dando microestruturas martensíticas já com 350 bríneo 350 bríneo é próximo de 350 víquias enquanto que aqui as ferrítico-perlíticas estão lá com 180 bríneos então eu preciso saber que quando eu for fazer um curvamento a quente num tubo eu preciso qualificar previamente esse tubo da mesma forma os ciclos impostos na soldagem então aqui é um flange soldado num tubo com um passe de raiz na tig e vários passes em eletrodo revestido o que acontece se você agora isso aqui é uma macrografia que você faz e você está medindo as durezas no material medindo as durezas no tubo você vê que está aqui na faixa dos seus 150 víquias essa aqui é uma medida HV10 víquias se você olhar no flange ele está na faixa de 180 víquias mas quando você vai para as regiões de solda você vê que a zona termicamente afetada aqui do flange chegou a 400 víquias então isso mostra que os ciclos impostos por essa soldagem eles foram de uma velocidade de resfriamento tal que eu endureci o material e é por isso então que agora eu tenho que pela própria no caso aqui a ISO 15562 2 é de aço carbono baixa liga me mostra que quando eu for qualificar os materiais para uso em ambiente com H2S eu preciso fazer vários testes que mostrem que o material tem um nível de endurecimento que é compatível com estar naquele ambiente com H2S e no caso específico de aço carbono e baixa liga para trabalhar em qualquer ambiente com H2S ou seja para ser plenamente resistente ao H2S a gente vê que a dureza Vickers que a gente tem a gente tem lá para a raiz para o metal de base para o cap que é essa região aqui de cima a gente vê medido em Vickers e medido em H2S a gente vê que as durezas máximas estão aqui 250 Vickers sendo que no cap se o cap não for molhado pelo fluido você pode chegar um pouquinho mais 275 Vickers e a gente vê que por exemplo essa junta soldada que inclusive foi feita para uma condição de resistência a H2S que ela não deveria não atendeu e isso aqui não foi uma qualificação isso aqui foi um expul que realmente foi destruído em sacrifício para avaliar se os outros expuls estariam corretos a gente já vê que não atendeu então a gente vê que quando a gente tem processos Fabris como curvamento soldagem deformações a frio que eu posso alterar as estruturas eu preciso qualificar os meus procedimentos para eu conseguir então ter uma condição de um material resistente realmente ao H2S para o H2S para o H2S para o H2S para o H2S une e-amp para o H2S para o H2S aproveitar